E aí Boa Tiago Meu que que o Laura Você viu o que 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 ela viu aquilo ali Não tava não Joao Joao A luz dele lá, a luz dele A luz dele Ô João, meu Deus! Ô João! João! Rapaz do céu! Ô João! Não pega isso não, João! Não pega isso não, mano! Falei, falei, não vi! Ô João! Falei isso não, João! Ele debiu, mano! Ô João, você só tomava bala! Caralho! Calma! João! João! Você tá me ouvindo? Ô João! Oi, João! João! Gente, um minuto de cima! Calma, calma, calma! Eu vou, mano, eu vou tirar o coitado Calma, 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 calma! Calma, 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 calma! Silêncio, silêncio! Ô João! Calma essa garrafa! Silêncio! Serga-se! Calma, meu Deus! Mano, calma! Não, calma, calma! Calma, calma! Calma, meu Deus! Calma, meu Deus! Calma, eu tenho salgosto aqui, mas calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Silêncio! Silêncio! Vai, vai, vai! Ô João! João, quebra a garrafa! João! Mano! Quebra a garrafa! Jão! Jão! O que é isso? O que é isso? Mano! Para com isso, velho! Para com isso, mano! É daí, ué, põe a cara aí, não! Jão! Para com isso, Jão! Sai, sai, sai! Jão, para com isso, Jão! Para com isso, Jão! Ô Jão, você que é brincando, você para, viado! Mano, não é ele, mano! Eu vou lá! Eu vou lá! Calma, calma! Não tem negócio de calma não, né? É aquele código lá, viado! Ô Jão, foi aquele código que você já fala, viado! Vou pegar ele! Mano, não é ele, velho! Ah, não tem como mirar a arma! Não pode acertar! Vai, três! É isso! Ô Jão! 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 Gringo! Cuidado, gringo! Tá de brincadeira, rapaz! Cuidado, gringo! Cuidado, gringo! Segura, segura! Tá tirando, rapaz! Já! Já! Ah, ele tá beijando o chão! Para de brincar o chão! Jão! Ô Gringo! Ô Gringo! Ô Gringo! Jão! Jão, levanta, rapaz! Jão! Ô Gringo! Gringo! Jão! Caramba! Dá só o grosso aqui! Corre! Sai! Sai! Gringo! Ajuda o Gringo, velho! Sai! A mão salgro. Caramba só grosso. Apasionou, apasionou! Pia comprapa! Ôj, 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 ôj! Que tipo vocêげar? Calma, calma! Segura aqui! Segura aqui, segura aqui. Nossa! Não! Eu tô com a Clus! É o Capruz né? Calma! Jau uma cruz nele! Mira na... Aê! Pega o céu, pega o céu, pega o céu. Pega o céu, pega o céu. Pega o céu, pega o céu. Ô gringo, gringo. Para aqui, cara aqui. Gente, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Coisa de serem possessão mano. Gringo, gringo. Segura a arma aqui, segura a arma aqui. Segura a arma aqui. Gringo. Ô gringo. 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 Chora não, chora não. Mas é uma equipe, caralho. Mano, ele tentou te ajudar mano. Passou pra ele, passou pra ele mano. Gringo. 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 Caramba mano. Fica aqui velho. Meu Deus. Gringo. Gringo. Gringo, faz isso não gringo. Vamos sair daqui. Mano, eu tenho que pegar na força velho. Ah, eu não vou. Você não pode dizer, fica te olhando. E você mano, pega ali na força. É uma equipe mano, pra bolão não. É uma equipe mano, pra bolão não. Tá conversando com o que? Tá falando que estranha? Gringo. Gringo. Mano, não dá risada esse negócio, é sério velho. Mano, eu tô com medo velho. Eu tô com medo velho. A gente tá conversando com uma pessoa na frente dele. É aquele bagulho estranho lá ó. É aquele bagulho estranho lá ó. É aquele bagulho estranho lá ó. Você ficou, esse jeito mano. Você ficou um pouco pior. Sai daqui! É mano. Calma gente, calma. Ó, gringo. Ouve eu gringo. É eu, o Piguinho. O El tá aqui ó. Essa voz tá mais grossa. Vai lá, coloca essa voz grossa lá. Vai lá pra gostar, velho grossa. Ô gringo, certeza. Vamos mano. Ô gringo. Ai meu Deus do céu. Olha o olho dele mano. O El, eu tenho que segurar ele velho. Não vai ter que segurar ele. Cuidado, cuidado. Ó, para gringo. Para, chega. É sério gringo. Sai daí. Sai daí. Sai daí rapaz. Sai daí. Gringo, para com isso gringo. Gringo. Mano, fudeu. Mano, fudeu velho. Não brinca com isso não velho. Não brinca com isso não velho. Não brinca com isso mano. É mais forte que isso. Olha que tem coisa aí piada. Você é mais forte que isso filho. Para. Eu sou só amigo de você. É eu pinguim. Eu não sou amigo de vocês. É sim seronjento. Isso não machuca não. Não brinca com isso. Valeu. Para com isso Rogério. Vai. Para gringo. Para. Para com isso mano. Caralho. Para gringo. Para gringo. Para gringo. Cuidado. Não brinca não velho. Eu gringo. Eu gringo. Para. 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 Você é meu amigo rapaz. Tem que ficar na cara. Ta porra cara velho. Ta porra. Tem que ficar na cara velho. Para. Gente. Mano. Não pode odorar não velho. Estou falando sério. Fica atrás da gente. Não desafie isso ai. Eu não vou desafiar o cara. Ué. Mano. Pra que é sério. Não é brincadeira não velho. Eu tenho que pegar ai na força. Vai. Vamos ter que pegar ai não. Mas ele pegou e passou pro ele. Não, voar, mongeiro! Grigo! Não, você é mais forte! Mano, mas tem que segurar ele, velho! Tem que segurar ele! Grigo! Mano! Grigo! Grigo! Mano, para ele, velho! Mano, não deixa nem rir! Ele nasce no meio do mato, mano! Grigo! Não volto não, grigo! Grigo, para, grigo! Nós são vocês! Eu sou o pinguista nojento! Vocês são de mim? Grigo, para! Para! Para, grigo! Que isso, mano? Para, gente! Grigo! Brincadeira, não, velho! Não tá trolando, mano, esqueceram, velho! Grigo, para! Vai levar uma letrada! Vai levar uma letrada! Vai levar uma letrada! Não tem medo de você, não! Não tem medo de você, não! Sai aqui, velho! Vem aqui, velho! Pai de medo, gente! Vamos ajudar, mano! Ele vai sumir no mato, mano! É madeira isso aí! Grigo, grigo, para! Para, grigo! Sou amigo seu, velho! Vem aqui, velho! Vem aqui, velho! Vem, todo mundo aqui! Ajuda aí, mano! Vai levar ele, você vai machucar! Mano, é macio, mano! Vai de um por um! Grigo! Tá me ouvindo, grigo? Quem é você? O próximo! Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você que tá com você comigo? O que que é? O que que é? O que que é você? Quem é o seu nome? Seu amigo já era! Ele é meu! Ele é meu! Ele é seu nada! Ele é seu nada! Mãe, vamos fazer alguma coisa, cara! Tô fazendo já, velho! O gringo, segura aqui, velho! Ele vai ver! To, 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 to! Para com isso! Para, gringo! Gringo, para! Ele é meu! Para, gringo! Para! Para! Ele é meu agora! Pense em Deus! Pense em Deus, mano! Ele não é seu, não! Ele é Deus! Ele não é seu, não, seu marido! Quem fala comigo? Quem tá falando comigo? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Demônio lascado Queima o nome de Jesus, rapaz Para, para com isso Eu não tenho medo de você não Eu não tenho medo de você não A madeira eu tenho medo O gringo Não tem como ir embora, mano Não tem que ir atrás dele, mano Gringo Solta essa madeira Solta essa madeira, mano Vou vingar de todos vocês Solta a madeira Solta a madeira Saco, vou tá aí ainda Solta essa madeira Solta essa madeira Solta essa madeira Mano, vamos agarrar ele Vem, gente Não fica longe, não Segura, segura Solta essa coisa aqui Ai, não dá, velho Caramba, mano Não dá, mano Ele tá com a madeira Vamos seguir ele, mano Não pode deixar ele sair daqui Mano, ele vai se perder Ele vai se perder no mato A família dele, velho Pega o carro lá Ele é da equipe, mano Não, tem que ir atrás dele Vem, vai pegar ele, mano Vem, vai perder no mato Gringo Olha o gringo Loja com essa madeira Vamos conversar Para, gringo Para, gringo Para, gringo Loja com essa madeira, gringo Agora, velho É o coronel Onde que ele tá indo, velho Não sei Eu ia seguir ele Eu ia perder ele, velho Ele é da equipe, mano Oh, do céu, velho No carro O que é que é que é que é fácil Gringo O que é que é o jantar Ele tá com a madeira no chão, mano Ele não tem como ir em cima E agora, velho Não tem como ir em cima Pô, mano, é agora Vamos seguir atrás dele, mano Vou deixar pra eu gravar aqui Porque, velho Eu não sei agora Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Outra lanterna Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Gringo 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 O trem Vai se jogar na vez do trem Mano Gringo Não Corre Vem aqui, meu Vem Vem pra cá Vem Vem pra cá Olha o trem, velho Caramba, mano Não vai no trem, não, rapaz Gringo Caramba Não vai no caramba Não vai, mano Gente Vamos pegar o carro Vamos pegar o carro, mano Não tem como, velho Vamos pegar o carro, mano E agora, velho? O que ele vai fazer, mano? A gente tá sentindo a linha do trem, velho Vamos pra linha do trem Vamos pra linha do trem Vamos Vamos, gente Cadê ele? Cadê ele? Ah Ô, Gringo Para com isso, meu Para com isso Para com isso, velho Você é mais forte que isso Larga madeira Larga madeira Fazendo favor Palma dele Larga dele Larga dele Para com isso, Gringo Eu sou um verdadeiro coronel Para com isso, Gringo Para com isso Para com isso, mano Para com isso, velho O bagulho possuiu ele Que ele é o mais forte Ô, Gringo Mano, não tem como contar nada Ele é atrás dele, velho Ô, Gringo Para, Gringo Essa família, mano Eu não tenho família Você tem sim Não é você que tá falando com a gente Ô, Gringo Para, Gringo Que risco, mano Gringo, para com isso, meu Ô, Gringo Ô, Gringo Vamos catar ele, mano Segura aqui Segura tu Não dá pra esperar, mano Ele tá com a madeira Não tem como esperar, velho Gringo, para, Gringo Para, meu Para, meu Para Eu vou voltar Vai voltar o caramba Pro lago, Gringo Vamos lá em cima dele, velho Vamos em cima dele Ô, Piguim Segura, Lanter Segura, segura Segura, Lanter É para de chaneira Segura Vamos nós dois Vamos nós dois Vamos, vamos Vamos pegar ele, mano Vamos pegar ele, caramba Ô, Gringo Ô, Gringo Para Vou jogar perto de você Quer ver? Pera aí, pera aí Vou jogar perto de você Para Para, para, para Para, para Para, gringo Para Para, gringo Para Ah, eu tô Caramba, mano Gente Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Tchau, tchau.